Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Kate Williams e hoje é dia de mais vídeo aqui no nosso canal do YouTube. O vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo. Assim como eu contei pra vocês sobre meus 15 anos, eu vou contar pra vocês sobre os problemas que eu passo diariamente, porque o tema do vídeo é pais super protetores. Eu sei que todos os pais, eles têm os próprios cuidados, digamos assim, com seus filhos e eu sei que todo pai, toda mãe é super protetora. Mas no meu caso, eu passo isso assim muito intensamente e por isso eu resolvi com vocês sobre como que é isso. Enfim, eu sou filha única mulher, então assim, eu sou filha mais velha e tenho meu irmão mais novo que é o Caio. E desde cedo, meu pai sempre teve um cuidado muito intenso comigo, porque as pessoas mais próximas a gente sempre foram um pouquinho rebeldes, principalmente se tratando das minhas primas e tudo mais. E por conta disso, o meu pai, ele sempre teve um medo muito grande de que isso acabasse acontecendo comigo também, de eu me rebelar, enfim, e começar a sair. Ele sempre teve esse medo e por isso ele sempre foi muito, 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 muito protetor comigo, de um jeito assim, meio até paranoico. Ele, a minha mãe, a minha mãe também. Porque assim, eu tenho 19 anos, vou fazer 20 dia 18 de fevereiro. Vou fazer 20 dia 18 de fevereiro. E eu nunca tinha namorado sério antes na minha vida. Assim, já namorei, mas foi coisa de um mês, assim, de rolinho e tal. Mas eu nunca namorei sério. O Hanan, ele é meu primeiro namorado. E a gente já enfrentou muitas situações constrangedoras. Porque, por exemplo, no começo do nosso namoro, a gente não podia nem ir no cinema sozinho num domingo à tarde. Sendo que meu pai ia buscar, ia levar, e mesmo assim, era todo um... Tinha todo um processo pra eu poder pedir pra eles deixarem eu ir. Só pra vocês sentirem um pouquinho da intensidade do que eu tô falando. Então, assim, eu, o meu quarto, ele é o primeiro cômodo da casa. Digamos assim, tem um portão, um quintal, e aí já é o meu quarto. E a gente tinha que ficar com a porta aberta. Eu num canto, o Hanan e outro, e meu irmão no quarto, pra gente poder ficar juntos em casa. Então, sempre foi muito exagerado. E por conta disso, desde que eu comecei a namorar, a gente brigava muito, 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 muito. Eu, minha mãe, eu, meu pai, enfim, a gente brigava muito, porque, realmente, eles não estavam acostumados a eu estar namorando. E eles já tinham todo esse cuidado comigo, então vocês imaginem. Eu até entendo, por um lado, a cabeça deles, como é que funciona. E eles são meio que, digamos assim, meio quadrados. Porque eles foram criados no Nordeste, e no tempo deles, tinha que casar, entendeu? Tinha que casar, não tinha essa de ficar namorando. E por conta disso, é meio complicado pra eles entenderem que estamos no século XXI, né? E eu tenho 19 anos, então, eu nunca tinha saído pra nenhuma balada, nem nada do tipo. Nem porque, assim, também não gosto muito, mas mais porque eles nunca deixaram. Eu nem dormi na casa de uma amiga. Pra mim, dormir na casa de uma amiga, minha mãe tinha que conhecer toda a família dela. E tinha que ter todo um histórico de contato antes de eu dormir na casa dessa amiga. Então, gente, é muito complicado. Porque, imaginem, eu nunca tinha viajado sozinha antes. E eu estou prestes a realizar esse sonho. Porque até se tornou um sonho, de tanto que eu quis isso. Então, no carnaval, eu vou viajar sozinha com a família do Hanan. E vai ser, tipo, uma coisa totalmente nova pra mim. Porque meus pais nunca deixaram eu fazer nada. Então, eu vou realizar a minha primeira meta do ano. Se vocês deram uma olhadinha no vídeo de metas, vocês viram que uma das minhas metas era viajar sozinha com o Hanan ou com a minha amiga, enfim. Mas sem os meus pais. E não, gente, não é questão de, ah, mas você está sendo ingrata, porque seus pais só querem cuidar de você. Claro que não. A única coisa que eu sinto um pouquinho de falta é de confiança. Porque, como eu disse no começo do vídeo, eu nunca saí, eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre fui do tipo de menina que fica dentro de casa e lendo. E o máximo que faz de passeio é ir ao cinema à tarde. Então, eu nunca dei trabalho pra eles. E por conta disso, eu sinto um pouquinho dessa falta de confiança. Agora, nem tanto, porque depois de uma briga feia que eu tive com minha mãe, em que eu contei tudo isso pra ela, eu falei que eu nunca tinha dado motivos pra desconfiança e tudo mais. Então, desde essa conversa, eles estão tentando pegar leve comigo. Mas ainda assim, é uma dificuldade que a gente sempre tem que quebrar um barreirinha, dia após dia. Então, não é uma coisa que você vai conseguir mudar de uma hora pra outra. Então, se você também é filha mulher, ou enfim, você sofre com essa tensão, porque chega a ser uma coisa meio claustrofóbica, né? Porque você se sente meio perseguido, meio... É meio complicado de explicar. Mas se você também tem esse tipo de problema com os seus pais, uma dica muito grande que eu vou dar agora, que é uma coisa que eu tô botando em prática, e que tem funcionado muito comigo, é... Vá devagar. Então, assim, eu comecei... Eu comecei indo aos finais de semana, um dia nos finais de semana, pra casa do Hanan, porque, assim, antes era só o Hanan que tinha que vir pra minha casa, eu não podia ir pra casa dele. Então, eu comecei quebrando esse tabu, né? Na cabeça deles. Então, eu comecei... Final de semana sim, final de semana não. Um dia eu ia pra casa do Hanan almoçar. Aí, aos poucos, eu fui conseguindo quebrar um pouquinho desse... Esse estereótipo que eles têm na cabeça deles, de que filha mulher tem que ficar dentro de casa, e que só pode sair de dentro de casa, se for com os pais. Então, eu meio que ajudei a quebrar esse estereótipo na cabeça deles, tanto é que pra mim pedir, pra mim viajar com a família dele, já foi um pouquinho mais tranquilo, porque, assim, eu usei todos os tipos de argumentos que eu pensei durante todo esse tema, porque eu e o Hanan, a gente vai fazer um ano e seis meses de namoro. Pra algumas pessoas não é muita coisa, mas pra mim é, porque eu nunca tinha namorado, enfim. E acaba que eu preciso mesmo de um pouquinho mais de liberdade e tudo mais, porque eu já mostrei que eles podem confiar em mim, que eles podem confiar no Hanan. Então, eu gravei mais esse vídeo pra orientar um pouquinho vocês sobre isso, porque muitas meninas têm problemas, assim, porque os pais, eles... meio que, ok, meio que relativo, porque, digamos assim, o mundo do jeito que tá, com as meninas engravidando super cedo, e usando drogas super cedo, e saindo de casa, pra morar com o namorado. Então, o mundo de hoje realmente faz com que as pessoas tomem um pouquinho mais de cuidado, porque os pais, eles não querem que suas filhas acabem assim. Mas é uma questão de confiança. É uma questão de confiança. Porque você tem que mostrar pros seus pais que você é diferente, que você não é influenciável, que não é qualquer coisinha que vai fazer você se rebelar contra eles, que vai fazer com que você queira sair de casa, enfim. Então, é uma coisa que você tem que trabalhar no dia a dia com seus pais. Se você tem maior intimidade com deles, se você é mais amiga da sua mãe, se você é mais amiga do seu pai, enfim, fica mais fácil, porque aí é só você ir conversando. Mas se, como eu, você não tem esse tipo de relacionamento, se já é um relacionamento, assim, mais distante, então, tem que ir com calma. Então, assim, gente, o meu relacionamento com os meus pais sempre foi um relacionamento, restrito, porque, assim, tudo bem, eles sempre foram meus amigos e tudo mais, só que em relação a essas coisas, em relação a fazer amizade, enfim, então, sempre que eu arrumava uma amizade nova, meus pais já começavam a falar na minha cabeça, ah, toma cuidado, que não sei o que, não é pra ficar saindo. Então, sempre foi dessa forma, só piorou um pouquinho depois que eu comecei a namorar. e o que mudou também foi a minha postura diante disso, porque antes eles falavam, ah, eu pedi, ah, pai, posso ir no cinema com a Fernanda? Não, você não pode, beleza, não vou. Agora não, agora eu tento argumentar, então, eu falo, pai, posso ir no cinema com a Fernanda? Fala não. Aí eu falo, por quê? Então, eu já tento conversar com ele, ah, não, mas eu vou tal hora, chego tal hora, ah, mas você pode me deixar, você pode me buscar. Então, agora eu não apenas aceito e abaixo a cabeça, porque uma coisa que, que deixou eles meio que mal acostumados, foi isso, de toda, toda a ordem, enfim, que eles me dessem, eu abaixava a cabeça e falava, ok, tudo bem, você tem que respeitar os seus pais, mas você também tem que impor o que você pensa, porque senão você sempre vai fazer o que eles querem para a sua vida, e não o que você realmente quer. Então, aos poucos, eu fui quebrando esse tipo de tabu, esse estereótipo que eles tinham na cabeça deles de filha perfeita, e fui mostrando quem eu realmente era. Não, eu não precisei sair brigando, sair gritando, sair de casa, eu não precisei fazer isso. Com conversa, eu acabei resolvendo parte desses problemas. Então, sim, hoje meus pais são protetores ainda, são super protetores, mas não tanto quanto antes. Então, eu já sinto que eles têm uma confiança maior em mim. E, outra das dicas, gente, que é assim primordial, é que se você conseguiu chegar nesse patamar de confiança, de que eles confiam em você, tente ao máximo não pisar na bola, porque se você pisar na bola, aí a coisa vai complicar, aí vai voltar ao estágio zero. Então, é mais, esse vídeo é mais sobre um apanhado de coisas, meio que um bate-papo mesmo. Se você passa esse problema, enfim, se você enfrenta esse tipo de situação no seu dia a dia, então, tenta conversar, tenta ir com calma, devagarzinho, vai mudando as coisas aos poucos, porque os pais realmente, eles vêm de um tempo em que as coisas eram diferentes, que o mundo era diferente. Então, é mais um sim, para vocês conseguirem ter um comportamento mais maduro, e conseguir, consequentemente, conseguir obter uma maior confiança por parte dos pais. Então, é isso. Eu não sei se ficou confuso, se deu para entender, eu espero que tenha dado, eu tentei passar um pouquinho das minhas experiências para vocês, e um pouquinho do que eu penso sobre o assunto. Tenham paciência com os pais de vocês, tenham paciência com as pessoas que criam vocês, porque é uma tarefa muito difícil, e que se eles exercem, mesmo com um pouquinho de dificuldade, eles conseguem, e estão conseguindo transformar a gente em pessoas boas, em pessoas melhores, porque esse tipo de precaução é apenas para o nosso bem. Eu sigo, eles viram um clichê, porque eles sempre falam isso, mas realmente a verdade é para o nosso bem. Então, tente aprender a lidar com isso, e diminuir as brigas na sua casa, ter um relacionamento melhor com eles, e é isso. Esse vídeo foi mais um monte de dicas que eu dei para vocês. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, ou se vocês quiserem que eu faça um novo vídeo, se eu deixei de falar alguma coisa, enfim, comentem aí embaixo. Se vocês gostaram, deem joinha no vídeo, se inscrevam no nosso canal, acompanhem diariamente o nosso site, www.drunkculture.com.br Se vocês quiserem também, curta a fanpage, a fanpage do blog. E é isso, gente. Um super beijo, e até a próxima.